Fala galera, aqui quem? Fala Vagabes, mano, nos trazendo mais vídeo para vocês. E galera, o vídeo de hoje é um pouco diferente. Mano, olha que carro foda, olha que octane lindo. Eu já fiz um vídeo ensinando como que se bota os carros pretos, porém, mano, era no mod, beleza? Era no mod que dá muito mais trabalho e hoje veio meio que dar um update daquele vídeo e ensinar como que se coloca um carro que você quer da cor que você quiser, mano, a cor primária que você quer. Todo mundo sabe que conforme o time que você tá, você tem certos limites de cores, né? Por exemplo, o time azul só tem verde, azul e roxo mais ou menos para colocar, né? E o time laranja? Tem amarelo, laranja, rosa e um tom de vermelho, essas coisas aí. Por exemplo, você tá no time laranja, você não pode colocar um azul ou vice-versa, né? Porque aí fica meio que, por exemplo, você tá no time blue, aí tem um cara no time laranja que tá usando um carro blue, fica meio confuso, né? Enfim, mano, essa versão é da Alpha Console, eu já ensinei milhões de vezes como é que se baixa. E, mano, é o seguinte, é muito foda fazer isso porque você pode ter o carro da cor que você quiser, no time que você quiser, porém, obviamente, só você consegue ver, né? Seus oponentes não. Como eu falei, isso ia confundir muita gente, né? Tipo, você coloca um carro vermelho, você tá no time azul, o cara do time se confunde, né? Isso seria meio em disparelho, digamos assim, né? E, mano, a única coisa que você tem que fazer é baixar o Alpha Console, eu já expliquei um milhão de vezes, o link vai estar na descrição desse vídeo, beleza? É o link do Discord deles, vocês entram lá e baixam de boinhas, beleza? Eu tô no modo janela porque fica um pouco mais fácil pra mim mexer aqui, tranquilo? Bom, mano, a pasta vem o seguinte, ó, vai vir essa página aqui, Alpha Console. Vocês abrem ela, vai vir no formato WinRarion primeiro, você tem que extrair. Aí vai tá aqui, Alpha Console, beleza? O meu já está aberto porque, obviamente, eu estou usando, né, pra deixar o carrinho todo branco, todo bonitinho. Dá pra também colocar ele todo preto, todo laranja, na cor que você quer, mano, literalmente. E, mano, uma coisa bem legal, primeiro eu vou fazer o seguinte, ó, vou desabilitar tudo que eu tenho habilitado aqui. Tudo que eu tenho habilitado, vou dar um Save e Apply, que agora eu vou entrar aqui e vai voltar tudo ao normal. Só deixa eu atualizar meu carrinho. Ó, voltou tudo ao normal, beleza? Não, mentira, não voltou ainda da cor do... a cor do carrinho não voltou ao normal, não. Calma aí que eu esqueci de desabilitar alguma coisinha aqui. Beleza, só tive que dar uma atualizada aqui no carro de novo, que já mudou. Ó, vocês podem ver que voltou ao normal, meu carro normal é estar desse jeito, beleza? Porque eu tirei todas as opções aqui do Alpha Console, tranquilo? Bom, vou tirar tudo aqui só pra vocês entenderem melhor. Bom, se você quiser, por exemplo, deixar uma roda branca, o carro todo branquinho ou tudo preto, que são as cores mais legais que eu acho, porque você só pode ter essas cores no treino ou customizando em partida privada, né, alguma coisa assim. É fazer o seguinte, ó, mas você tem que saber o item que você está usando. Eu recomendo a você não deixar nenhum decalque aqui, mas não vai fazer nenhuma diferença, beleza? Como vocês podem ver, eu estou usando o que tem laranja, pintado cor de laranja, e eu vou deixar ele literalmente todo branco. Eu estou usando uma Vortex preta também. Vou fazer o seguinte, ó, eu vou entrar aqui no Alpha Console, botar o Neo aqui, vou botar um item color, vou botar branco, titânio white, no lugar de preto, que é a roda que eu estou usando. Vou botar também uma Zomba aqui, que eu estava usando aqui, Zomba, que é o Wells, né? Eu quero uma Zomba no lugar da minha Vortex. E por último, eu também vou botar o item color, vou botar branco no lugar do laranja, já que a cor do meu carro é laranja, eu quero deixar tudo branco, beleza? Bom, você coloca o que você tiver a fim de botar, beleza? Dá para ser um chapéu pintado também, da cor branca, eu não vou usar chapéu nem antena, então só vou mostrar a cor do carro, a roda e o decalque mesmo. E a coisa mais importante, mano, lembrando, você tem que deixar habilitado aqui o quadradinho, beleza? Com o visto, e é mais importante que muda realmente o quanto o carro, vocês vêm aqui na aba extras, beleza? E você seleciona aqui, ó, primeiro e claro, aqui você pode ir aqui, time azul, beleza? Time laranja, time azul, ó, cor primária, vocês colocam em branco, no meu caso eu vou querer usar o branco, branco. E a cor secundária, que seria a do decalque, eu vou deixar branco também, para deixar tudo branquinho, beleza? E no time laranja a mesma coisa, deixar tudo branco. Vocês clicam aqui, enable, deixar essa abinha aqui com o visto, importantíssimo, beleza? E agora sim, clica save e apply. Vocês podem ver que já deu com sucesso aqui, eu vou entrar no jogo. Ó, já mudou automaticamente, mano. Meu carro está totalmente branco, uma zona branca, vocês podem ver que até o octane aqui está com detalhes em branco, né? Aqui eu deixei tudo branquinho. E se vocês forem agora aqui mudar o decalque, eu estava sem decalque, ó, vocês podem ver que também fica tudo branco, mano, porque eu deixei a cor do decalque branco. Olha o quilowat, que foda. Dá para ver assim, um tomzinho, ó, um tom de cinza aqui, muito maroto. O Snake Skin também fica bem legal, eu gostei. Fica com uma textura bem diferente. E assim vai, né, mano? Eu deixei todo branco. Também dá para colocar aí todo preto. Deixa eu botar assim, decalque aqui. Todo preto, que fica muito foda também. Ou é aqui, abriu o alfa console. Aqui no item color, eu só vou mudar tudo para preto, ó. Black no lugar... É que, ó, eu botei black no lugar de black, aí não pode. Então, eu simplesmente desabilito essa opção, que seria da minha Vortex, né? Eu vou botar aqui black no lugar do laranja, que é a cor do meu carrinho. E eu vou botar a Zoma no lugar da Vortex, beleza? E lembrando que aqui no Extras também. Vou mudar aqui a cor primária, vou botar um preto. Tudo preto. Bato tudo preto, que vai ficar tudo preto. Até no time laranja, só para vocês verem que nos dois times irá mudar, beleza? Save e Apply. Agora entro no jogo aqui. Dá uma atualizada no carrinho. Ó, já atualizou, mano. O carro todo preto, mano. Zomba preta, Octane preta. Mano, olha que foda. O preto eu achei muito bonito. Sem decalque nenhum, eu achei até mais bonito do que com outros decalques. Porque eu achei... Olha... Olha que lindeza de carro, mano. Esse Octane pretão aqui. Eu achei muito foda mesmo. E, mano, como eu falei, dá para botar a cor primária que vocês quiserem. Eu vou mostrar aqui agora. Eu vou botar, por exemplo, Team Blue. Eu vou botar a cor vermelha. O que, logicamente, não pode no jogo. Claro que só você vai conseguir enxergar isso. Se os oponentes não. Botar o vermelha com a cor secundária rosa. Rosinha, beleza? Save e Apply. Isso só no Team Blue. Laranja ainda deixei tudo preto. Entrar aqui. Agora eu vou ver o Team Blue. Não mudou ainda. Aqueles vezes ele dá um bugzinho. Ó, atualizei de novo e mudou. Olha, tá todo vermelho. Esse é o carro do Team Blue, mano. Eu vou aqui botar um decalque só para vocês verem que vai ficar... Não, ele fica todo preto, né? Ficou bugado. Não me perguntem por quê. Ah, óbvio, né? Eu estou no outro time, né? Como eu sou burro. Vou botar aqui um... Um Distortion aqui. Não, Distortion não tem cor secundária. Vou botar um Dragon Lord. Ficou rosa aqui. Não dá para ver muito bem, né? Porque ficou os tons de rosa bem parecidos com o de vermelho aqui. Agora eu vou criar aqui um modo exibição. E entrar no time azul mesmo. Bem rapidinho aqui. Entrar no time azul. Olha só, mano. Meu carro está vermelho no time azul. Isso não pode dentro da segra do jogo. Mas com off console tudo pode, mano. Tudo pode. Olha que delícia, que delícia, que delícia, mano. Muito foda. E também dá para fazer vice-versa, né? Como eu falei. Dá para você colocar um carro da cor azul no time vermelho também. E assim fica o jogo mais bonitinho. Um visual mais da hora, mano. E eu particularmente gostei muito de colocar o carro preto. Eu não sei por quê, mano. Dá para você também fazer um mix de preto com branco, por exemplo. Vou colocar preto aqui. E aqui, por exemplo, vou botar uma cor branca aqui no meu octane. Cor branca. E a zombra também vou colocar branca, mano. Só para mudar um pouquinho. Olha como é que vai ficar meu carrinho. Save e apply, lembrando. Espero dar uma atualizada. Olha. Mano. Olha que foda. Esse aqui foi um dos melhores que eu achei. Olha que foda. Esse mix de zombra branca, octane branco com a cor preta aqui, mano. Ficou muito foda. Eu gostei muito, assim, desse estilo de octane. Muito foda mesmo. Off console, como eu falei, mano. É um bagulho que eu achei muito da hora. Eles têm inventado. Não dá ban, beleza? Fica tranquilo que não dá ban. E infelizmente só dá para o PC, né? Como eu falei. Gente, do PS4, da Xbox, não tem como baixar o console. Então, não tem como fazer essa brincadeirinha aqui que eu acho muito da hora. E lembrando que, mais uma vez, forçando a ideia, é que só você consegue enxergar. Seus oponentes, seus amigos, ninguém vai ver, beleza? Mas eu acho que é muito considerável, já que deixa o jogo cada vez mais bonito. Por exemplo, eu não tenho muitos itens. Eu gosto de ficar usando off console para deixar... Por exemplo, ah, eu estou usando uma zombinha aqui branca só para deixar o jogo mais bonito e ficar mais da hora de jogar. Às vezes eu me inspiro até mais jogando com os itens da horas do que com os meus itens normais. É uma dica quem quer jogar melhor. Se inspirar com os itens bonitos. Eu, por exemplo, tenho dias que eu boto mais uma branca e começo a me inspirar, mano. Não me perguntem como, beleza? E, mano, sério, essa opção eu achei muito da hora. Como eu falei, mano, dá para você colocar a cor no carro que você quiser. Se você não gostou dessas cores, dá para vocês virem aqui, ó. Definir cores personalizadas. Porque aqui tem todo tipo de cor que você quiser botar no seu carrinho, beleza, mano? E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje mostrando como que se coloca qualquer cor primária aí no seu carro. secundária também, cor decalque, beleza? Eu, particularmente, gostei demais do branco e do preto. Eu vou botar o preto aqui que eu achei muito pica mesmo. Deixa eu tirar esse aqui. Tirar esse aqui. E agora sim, ó, mano. Olha aqui, save and apply. Deixar tudo preto. Ah, eu deixei o laranja ainda do meu octane, né? Deixa eu botar aqui um black no lugar do laranja. Só para acabar aqui com esse laranjinha. Olha, mano, ó, esse tom de preto eu achei muito doido. E bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí. Coffee Console eu realmente acho muito rápido de fazer. Como eu falei, eu tinha feito um vídeo de como deixar os carros todos pretos. Porém, usando o mod, demorava muito mais. Era muito mais mão fazer. Coffee Console eu acho muito mais prático e rápido. E óbvio que tem as vantagens também. Dá para deixar a cor que você quiser do carrinho branco, preto, amarelo, laranja, rosa, titânio, cor telha, cor gelo. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do videozinho. Se gostou, não se esqueça de deixar o like que me ajuda demais. E é isso, galera. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui.